E aí, meu povo? Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. Dessa vez a gente tá começando com a nossa bonequinha. Às vezes vira uma sepultura, mas é a nossa bonequinha do BBB24. Bem-vinda, Lani. Amigada. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Gostei, gostei. É um mix. Ela mescla, ela mescla. Lani, a gente vai bater um papo agora de ex-presso. Porque nós dois somos ex-BBBs. Então a gente tem propriedade pra falar desta casa e do que acontece lá dentro. Vamos ver o que aconteceu no BBB24. Vamos lá. Quando eu descubro que eu tenho dedo podre? Eu fui oprimido, eu fiquei chorando aqui quatro horas sozinho, ninguém veio me abraçar. Daí eu fiquei lá, daí ele me pediu desculpa, falou, velho, eu não imaginei o que eu fiz com você, desculpa. Eu não tive noção do que eu fiz com você. Eu falei, mas tá ligado que você tem o peso de me cancelar lá fora, você tem que entender? Você tem essa noção? Mas eu já sabia que ele ia mandar o Nisão. Ó, eu já sabia. Matheus? Davi falou, ele manda o Nisão, eu falei, ele não manda o Nisão. Nossa, que amor. Tu viu como é? Tu viu? Já conseguiu. Viu como funciona o jogo? Rápido. E tu preocupada. E o preocupado é a guá. Não fica preocupada, meu. Aqui é tu por ti e pelas pessoas que estão contigo. É isso. Tem meia hora, então. Eu tenho que esperar meia hora. Ele é muito articulador. Ele é manipulador. Manipulador no último. Você fazia um The Vittima ali. Ai, meu primeiro, meu primeiro, ele o primeiro, a guria. Como achou que é o primeiro pra ele? Eu tava fora. Meu Deus, ele falou pra eu falar dele no raio-x. Imagina. Ah, tu viu? Eu tenho cara de trouxa, eu tenho cara de palhaça pro Brasil, não é nem de burra. Eu ia falar e ia dizer... Eu ia falar, ó. Aí eu ia falar assim, ó. Aí eu ia falar assim, ó. Deixa o pobrezinho que o próximo semana eu vou fazer. Juro, meu dedo é necrosado, ele não é podre. Eu não falei isso. É, guau! Meu Deus, eu tinha visto isso. Meu dedo é necrosado. Necrosado. Mano, esse programa é tão longo, né, gente? Isso aconteceu, né? 84 anos atrás. Meu Deus, eu nem lembrava dessa tour. Foi muito louco esse dia. Foi o dia que parece que o Matheus e a Anny me deram uma chacoalhada, assim, sabe? Porque eu acho que foi uma virada no meu jogo. Seguir o meu coração e voltar no Nizam. E aí eu não sabia lá dentro se eu tava fazendo a coisa certa ou não. Porque, querendo ou não, eu tinha tido uma aproximação com ele. Eu não sabia como as pessoas aqui fora iam ver. E a gente fica tensa, né? Não sabe o que tá acontecendo. Eu lembro que eu fui pro quarto e eu falei, ah, eu sou má, eu sou má. Aí quando ele saiu eu fiquei mais aliviada, assim. Falei assim, ah, algum tipo de coerência é assim. Deu tudo certo. Mas o dedo não tá mais necrosado, eu tô melhorando. É, amiga. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Mais um. Quando o meu jeitinho não agrada. Davi, quando tu sair daí, Tu vê se eu limpei direito o espelho? Eu olho. Sabe o sinal? Já é. Ela é tão vozinha, ela é tão galera. Chuta pra c****. Então, sabia dessa? Alô. E eu, pelo menos, tava tentando limpar, né? Pelo menos, tava me movimentando pra fazer a limpeza. Coitada, só limpando os vidros. Tentando limpar um vidro, acertar, tentando acertar. Passei 98 dias tentando acertar, mas pelo menos tava fazendo alguma coisa. Tava acertada, né? Importante ressaltar. Deixa ela com os vidros dela, coitada. Poxa, esse dia eu acordei cedo, não sei o que me deu, comecei a limpar. Aí eu cantava, aí eu dançava, eu limpava. Eu sabia que eu tava fazendo tudo meia boca, mas eu tava dando o meu melhor. Não, e tava fazendo alguma coisa, né, amiga? Porque lá dentro a gente fica tão à toa, meu Deus. Verdade. Como a gente fica à toa lá dentro? Dá uma preguiça de viver. É verdade. Eu não queria dormir pra dizerem que eu durmo. É, então. A gente não sabe o que faz, aí vai limpar uns vidros. É, é isso. Vamos ver o que falaram de Alane nas redes sociais. Vamos. Sou paraense e sou representada pela Alane. Apresentou o nosso lindo e rico estado, cheio de culturas, dançou carimbó, Dona Onete e Joelma, cantando em quase todas as festas, falou das aparelhagens que são um marco no Pará, mostrou pro Brasil a imensidão do Sírio de Nazaré. Orgulho! Minha mãe é paraense, eu amo o Pará. Sério? Ai, que legal. É, eu leio uma mensagem dessa, pra mim tudo vale a pena, sabe? Eu falei em outros momentos e repito agora que se eu tivesse vencido o programa e as pessoas de Belém e as pessoas do Pará do Norte não se sentissem representadas, não teria adiantado de nada pra mim. E eu não tô falando isso, ai, pra fazer. Não, é de verdade mesmo. Porque era um dos meus objetivos no programa. Claro que ganhar era um objetivo também, mas saber que esse objetivo eu consegui cumprir me deixa muito feliz, com o coração. Não, claramente você quis levar a cultura paraense, porque, enfim, você falava muito, né? Você, a Isabelle. Também. Acho que a gente tem que ter esse discernimento, né? Que o Norte e o Nordeste do país, muitas vezes, se sente mesmo negligenciado e entende a importância que tem uma pessoa de lá estar num holofote como esse, né? É verdade. Que é a televisão. Então, assim, certíssimas. Quando eu vi alguém do Norte no BBB ou em qualquer outra mídia, eu automaticamente torcia pela pessoa, me identificava pela pessoa pela representatividade, porque a gente sabe como é difícil chegar lá. No ano passado eu me mudei e foi difícil a questão do meu sotaque, a questão do meu jeito de ser, pra que as pessoas entendessem que não existe um sotaque certo, né? Qualquer sotaque é o sotaque correto porque é o da pessoa. Aí é uma coisa que eu espero contribuir pra que as pessoas melhorem nesse sentido. Certíssima. Vamos pra mais um. Mais um comentário sobre a Alane na direita social. Ai, que legal. Espero que a Alane nunca abra as DMs oferecendo harmonização facial quando sair dessa casa. Muito bonita. Serviu beleza. Serviu beleza. Obrigada. Continue. Não mexa na sua cara. Não, não vou mexer, não. Não mexa que tá bonita. Toda natural, bonita pra caramba. Isso, toda natural. Gente, deixa ela. Obrigada. Alane, muito obrigada. Obrigada a ela. Por ter vindo. Ô, no nosso TBT BBB. Espero que você chegue onde você quer, sabia? Que você consiga chegar nos seus objetivos e atingir seus sonhos. Eu sei que você tem sonho, tem muita vontade de trabalhar na televisão. Estude, se dedique, que vai chegar lá. Você vai chegar lá, tenho certeza. Se Deus quiser, Nossa Senhora de Nazaré, eu quero muito, muito, muito. Vou fazer isso tudo pra dar certo. Isso. Obrigada. Vai estudando, vai se preparando que um dia chega, não tenha dúvida. E vocês aí de casa que estão assistindo o nosso TBT BBB, tá com saudade do BBB 24, já pode maratonar os vídeos que estão aí, tá? No nosso canal. Tem todos os participantes do BBB 24. Tá tudo aqui. Beijo pra vocês. Tchau. Beijo.